Está lá no teu zap já. Bom, a ver, Alice está pedindo aí um tempinho para ingressar. Alice, entrou? Tiago, fala para mim, Alice ingressou? Eu estou ingressando. Tá, beleza. Então vou começar, meninos. Então, não sei se vocês lembram que... Alguém lembra daquela partida que eu mostrei de Carson contra Aronian, que o Carson sacrifica as duas qualidades? Lembram? Vou mostrar aqui. Está no meu site. Eu não lembro. Eu vou mostrar rapidinho porque é uma partida que vale muito a pena. Obviamente esse é um outro tema. Vocês podem ver esta partida aqui no meu site. Se vocês quiserem aqui, quando eu falo da escola armênia, é uma partida que o Aronian, ele sacrifica... A ver se consigo colocar um pouquinho melhor aqui. Eu lembro, Pablo. Esta é uma partida incrível, não? Onde o Aronian sacrifica a qualidade, sim? Porque, bom, ele está com um pouco de vantagem de espaço, ganha alguns tempos em cima da dama, não? Aqui, meio como que se pode, inclusive, repetir. Se o Carson tivesse jogado da maga 4, talvez o Aronian tivesse empatado. Mas o Carson, fiel ao estilo dos grandes campeões da história, Fischer, Kasparov, ele não gosta muito de empatar. Então, prefiriu jogar esta posição bastante restringida, mas com qualidade a menos. E depois de alguns lances, quando o Carson ofrece a Troca aqui, entregando um peão, em lugar de comer de bispo, o Aronian captura de toque, sacrificando uma segunda qualidade. Ele tenta cazar um par de bispos do negro, obviamente o Aronian não troca. E agora fica esta luta de bispo e cavalo por duas torres, não? E o interessante desta posição é ver que as torres realmente, elas valen cinco pontos, não é? Além dos problemas, além dos problemas crónicos que tem o branco pelas casas brancas, por não ter bispo de casas brancas, não conseguir colocar um cavalo aí, mais ou menos, aqui, monitoreando algumas casas, e da vantagem de espaço, realmente as peças menores das negras não são piores que as torres, não? Para que as torres realmente, elas tenham o valor de cinco pontos, elas precisam de colunas abertas. E é justamente do primeiro que o... Aqui tenta, obviamente, passar a dama para dar mate, e já, obviamente, o Carson evita o dama H3 com rei H2, e agora, simplesmente fecha a columna, evitando aí, talvez, os F4, a F4, talvez, bispo de seis, bem provável, e se captura, até poderia capturar de bispo, e agora teríamos problemas também nas casas negras. E agora, bom, um lance interessante era também jogar a quatro, fixando, mas não parece que o branco consiga jogar B4, não está andando dos tempos, não? E agora, finalmente, fixa. Bom, recomendo que vocês vejam esta partida com tempo, quem não viu, ela está comentada em português, vocês podem baixar também aqui, se quiserem estudar em Lee Chess, ou em Chess Base, mas me pareceu interessante, quando eu mostrei para vocês esta partida, que eu falei um pouco sobre o valor relativo das peças, e não sei se vocês lembram, mas semana passada, eu mostrei algumas de minhas partidas que eu joguei tanto em Caiova, como no Floripa Winter, e em uma das partidas, eu joguei E4, E5 de negras, que fazia bastante tempo que não jogava, e se deu que, não é que eu sacrifiquei a dama, mas realmente foi por um motivo de força maior, eu não queria entregar a dama, mas estava começando a ficar bastante mal, então é uma linha bastante teórica, B3, novidade, que mostra que o meu adversário estava bastante preparado, porque ele faz este lance, justamente porque uma das ideias que eu tenho é jogar cavalo H5, e a cavalo por E5, lance temático, com raio X sobre o cavalo, eu tenho cavalo por E5, e o bispo está solto, então agora o branco ganhou um peão, se eu jogo cavalo H5 contra B3, que o bispo está defendido, se cavalo H5, cavalo por E5, e se eu chego a capturar aqui, obviamente aqui já estou, estou com peão a menos, bem pior ainda, o branco com bastante centro, então eu jogo B3, que é o lance da máquina, este lance é novidade, até esta posição, eu acho que tem umas 10 partidas, se não me engano, aqui já aparece a minha partida, o Chessbeis atualiza bastante rápido, então tem 9 partidas, nesta posição, e B3, novidade, o lance B3, que é o lance da máquina, é novidade, só a minha partida, contra este menino de 20 anos, que ganhou bastante rating, tinha ganho mestre firme, na rodada antes, uma partida bastante difícil, bispo H6, provocando o D5, já falamos sobre esta provocação, aí o bispo de Casas Brancas bate contra toda a estrutura, e este bispo poderia ser funcional, as ideias que eu tenho de jogar um F5, em algum momento, passando o cavalo, e bom, típicos ataques da italiana, então este joga bispo por, D2, tudo normal, e agora me parece que vem um pouco, a complexidade da partida, eu quero, pelo geral aqui se captura de peão, e se joga uma estrutura simétrica, onde o principal tema estratégico, vai ser a coluna D, mas eu comi de cavalo, para poder forçar um pouco mais o jogo, e depois de cavalo D4, e dama F6, tinha que calcular um pouco, porque não é tão fácil jogar, com este bispo, atacando, indirectamente minha dama, não teria que calcular, este tipo de lança, como cavalo B5, não me lembro bem como que eu iria jogar, cavalo F3, cavalo F3, e dama por B2, mas aí tem cavalo por C7, não me lembro qual que era, era dama G6, me parece, um truquecinho, não pode capturar, por cavalo F3, e agora eu teria, torre C8, me parece, se não me engano, era isso, ele tira o rei, ou jogara torre E3, e eu tenho torre C8, parecia interessante, esta posição para jogar, a máquina dá igualdade igual, nada demais, aqui o lance normal, talvez seria dama G6, mas eu gostei, esta provocação de cavalo B5, mas ele joga muito bem, joga torre E3, que eu tinha visto, e a esse lance eu tinha pensado, bom, em esta posição, depois da dama G5, eu tenho cavalo G6, e cavalo F4, que vem com alguns truques, porque eu estou jogando cavalo G6, e pareceria ser que eu somente, estou ameaçando cavalo F4, mas que outra coisa, estou ameaçando aqui, com negras, a ver, torre por E4, torre por E4, muito bem, bom, eu já mostrei esta partida, peço desculpas, vou passar mais rápido, mas eu quero mostrar, que foi o que me impulsou, a criar a aula de hoje, torre G3, agora ameaço dama por cavalo, e cavalo E2, e de novo ele joga B, cavalo C5, e nesta posição, eu já me sentia um pouco incômodo, porque todas as peças, já estão muito bem colocadas, já não tenho nenhuma ameaça, e pareceria ser como que o branco ganhou a iniciativa, se não me engano, a máquina dá um 0,60, um 0,70 para o branco, nesta posição, e eu jogo D5, já querendo bagunçar a partida, porque realmente, se não, eu iria ter que jogar muito passivo, a outra opção era cavalo G6, se não me engano, que não gostava, por alguma razão, cavalo G6, dama por, peão por, cavalo B5, me ataca em F6, no mínimo, estou perdendo um peão, me parece, não, não tenho cavalo por E4, bom, não sei, mas não gostava, não gostava nem um pouco, então D5, e bom, depois de cavalo F5, obviamente, tenho que capturar, e se bem, eu tinha visto, obviamente, cavalo F5, me parecia que esta posição, não estava tão ruim para mim, mas a máquina diz que eu estou perdido, cavalo por H3, para poder comer um peão, pelo menos, e continuar atacando outros dois peões, ele fecha aqui, esse lance é bom, torre por A3, e, por incrível que pareça, o que eu falava ontem na turma avançada, é que, eu acreditava nesta partida, que eu tinha alguma chance de ganhar, não me sentia tão perdido, e eu acho que, o meu adversário, ele achava que estava completamente ganho, então ele começou a fazer alguns lances, praticamente, sem pensar, esse está bem, dama D8, com o meu peão central, não tem muito sentido comer em C7, a dama centralizada, e agora não me parece que está tão fácil, depois de cavalo E6, se F5, você ganhou esta partida? Eu ganhei, ganhei esta partida, mas, aqui já não tem tanta vantagem, mas, a máquina chega a dar, depois do sacrifício meu de dama, a máquina dá quase cinco pontos de vantagem, então, torre F1, e esta aqui, bom, obviamente que se F5, eu tenho, cavalo F4, seguido de torre por G2, talvez, mas, deveria ser analisado F5, se F5, este aqui, a torre está ameaçada, mas, ele está com problemas com a dama, e se ele mexe a dama aqui, por exemplo, se eu capturo, agora me ficam duas peças ameaçadas, mas, tem este, não sei, obviamente, ele não precisava jogar desta forma, então, jogou, torre F1, e agora, torre G4, dama F3, e H5, e, de repente, se eu conseguir jogar torre A2, estou ameaçando o peão, estou ameaçando o cavalo D4, não está tão fácil, não? Então, aproveito para jogar aqui, dama F5, torre G6, se come na H5, este peão fica solto, ele voltou, então, aqui já me deu algum tempinho de ouro, e aproveito para jogar C5, que ameaça cavalo D4, não? Se F5 tem este tempo, cheque, poderia chegar, eventualmente, ter alguma figura de mate, com este peão em F6, não? Com dama e torre, não? Mas, agora, o que estava ameaçando agora? Bom, dama, obviamente, e agora cavalo D4, e, bom, eh, não tinha resultados, a partida parece até aqui, não sei, só graficando como que, como que eu, como que eu ganhei a posição, ele jogou, tipo, um dama E2, ou um dama D3, acho que jogou primeiro, torre C1, torre C1, não, torre C1, não me lembro, mas a partida foi uma coisinha assim, vamos imaginar que está aqui, aí ele veio, trocou aqui, simplesmente comigo, e eu tinha um duplo, né? ou seja, se definiu, mas aqui me parece que não está fácil jogar de brancas, não é? Estou ameaçando na posição aí, onde para o chass result, não me parece tão fácil, não? A partida termina aqui, supostamente, não? Mas seguiu mais dois ou três lances, não está tão fácil jogar de brancas, não? Então, me deu a ideia de mostrar algumas das melhores partidas da história com sacrifício de dama, mas não aquele sacrifício de dama, tipo, aquela partida que é famosa de qual que era, era Kiva Rubinstein, não? Contra Rottwein, que sacrifica a dama, bom, tem muitas partidas de tal, sacrificando a dama, senão, mostrar um sacrifício de dama posicional. Esta primeira partida, eu vou mostrar de forma assim, mais instrutiva, porque nem todos conhecem, mas é uma partida que quase todos vocês já estudaram comigo, não? Uma partida de um blitz entre Kasparov, campeão mundial, e o Kramnik, não é? Também campeão mundial, justamente ganhando de Kasparov, no ano de 2000. O Kasparov joga este lance disparo de 7, cavalo de 2, muitas vezes o peão bem para F3, existe cavalo de 1 para cavalo de 3, mas, bom, o mais importante de hoje não vai ser a teoria, não? E o Kasparov sacrifica a dama, não? Nesta posição. Cavalo por E4, aproveitando que o cavalo está solto, não? Se cavalo por dama, por H4, me ganhou um peão. Então, joga bispo por dama, cavalo por C3, única, se não estou capturando o bispo com cheque, depois capturo. e agora temos que fazer as contas, não? O Kasparov, ele ganhou duas peças menores e um peão, e o cramique de brancas, ele está com dama, não? Mas o que eu perguntava na turma avançada de ontem, não é? E se bem de turma avançada, eu acho que não é tão avançada como esta, estão aí, não? Tem alguns jogadores fortes, adultos, vamos chamar de turma de adultos, não? E nesta posição, pregunto o mesmo que na partida do cárcel, realmente, o negro está com dama menos, mas o branco está com dama mais, não? Não parece ser uma dama de nove pontos, não? Estou ameaçando E4, cavalo por E2, talvez capturar, não? Então, eu tenho sete pontos, e a dama que vale nove, mas olhem as peças, olhem as peças das brancas, não? Como estão, não? Todas na primeira e na segunda fileira. Então, este tira a torre, talvez aqui o Kravnik não tenha afinado o suficiente, né? Claro, é um blitz, partida de cinco minutos, mas olhem a precisão do Kasparov. Aqui já está melhor Kasparov, depois de E4. Anotaram essa partida? Como? Eles anotaram? Não, mas, bom, existe uma coisa que se chama tabuleiro digital, né, Gabriel? Sim? Em 94? Sim, já em 94 tinha, não? Pelo menos bom, tem as câmeras também, imagina que uma partida de dois campeões mundiais, o pessoal poderia estar anotando a partida, não é? Então, não me lembro, acho que tem vídeo em YouTube desta partida, não me lembro, sinceramente não me lembro. Mas, bom, bem que você olhou a data, sim, 1994 a partida. então agora é interessante como joga o torre E8 para evitar, sei lá, um F3, que aí estou capturando e ameaçando, então dama E3, a dama vem a mostrar um pouquinho de presença, e agora F5, não? começamos a jogar em cima da maioria, não? Temos 4 peões contra 3, aqui está 4 contra 3 também, mas, não? Aqui a estrutura das brancas está muito firme, não? Os peões não vão fazer muito, não parece muito perigoso, não? Criar rupturas aqui, não? Acho que ajudaria as brancas, não? Trocar algumas peças aqui, alguns peões, acho que sempre ajudaria o branco. Então, eu jogo a F5, H4, que o plano poderia ser G5 e F4, como aquele estudo de defilidor, né? Que ele começa a jogar H6, bom, de brancas, H3, G4 e F5, acho que a maioria já viu essa partida comigo, os peões são a alma do xadrez, o título daquela aula, torre F8, já ameaça F4, e agora completa todo o desenvolvimento já com torre AE8. Então, a ver, pregunto, qual que seria o lance de vocês nesta posição? Joga nas negras. Aqui o negro já está com boa vantagem, sim? Sim. E aí está todo mundo montado, meninos. E aí. Joga nasce, candidatos. Joga nasce, candidatos. Como peão por F4? F4 direto? F4 direto fracturando a estrutura parece muito forte, sim, na verdade F4 é um lance que é o plano, é o plano, mas o Kasparov jogou tranquilo, vejam que interessante como ele traz o cavalo que está um pouco mais afastado, poderia ser este cavalo também, evito bispo C2 com este outro cavalo, mas este tem mais sentido, o cavalo está mais centralizado, em algum momento poderia vir, se joga no F3, não é tão fácil jogar aqui no F4, F3, F4, está difícil jogar aqui de branca, jogar torre G1 e agora sim, F4, eu vou passar mais rápido, aqui a máquina já dá como 5 pontos ou mais de diferença, Poderíamos ver qual é a avaliação da máquina, é verdade uns 5 pontos aqui, não? Sim, sim, aqui este que já, este que já, bom, já foi analisada esta posição mais de 5 mil vezes, não? Então, a máquina já sabe mais ou menos qual é a verdadeira avaliação, então aqui se repiten lances, dobras, toques e, bom, obviamente, por ser um blitz, o Kramnik, ele continua jogando, só que agora, depois de cavalo por F4, G1, e o outro cavalo ingressando, sim? Está difícil, não? Se bispo C2 tem, inclusive, a bispo C2 tem o bispo D4 aqui, não? Seguido de cavalo E2, ou seja, aqui a posição das negras já está totalmente, do branco está totalmente colapsada, não? Torre H3, G4, mais uma pesa, e, bom, o Kramnik tenta esta posição, mas já é insuficiente, não? Pelo material, troco, troco e G3, não? E agora, o que estou ameaçando aqui? Talvez Torre E1, não? Torre E1 e G2, pode ser, estou ameaçando Torre E1 e E2. Cheque, e agora sim, G2, Torre E1, aqui ganho com todas, não? É muita coisa, não? O rei está muito abandonado, o branco está totalmente descoordinado, não? Então, aqui vocês têm um exemplo de quando que vocês podem, podem sacrificar a dama por peças menores, só por peças, por peças e por torre. Então, me parecia que, agora vamos ver um exemplo ainda, ainda mais bizarro, sim? Você joga uma siciliana, deste estilo Grand Prix, que se chama, vou passar meio rápido, porque o Leandro e Maria Fernanda, que estão na turma avançada, eles já viram ontem, então eu coloquei mais exemplos, tá? Mas sempre é interessante Maria ver estas variantes, sim? Novamente, então eu jogo a bispo C4, que ameaça bispo F7, mas tem este lance, não? Parece a única voltar. Parece a única voltar, bispo E2, mas o branco joga dama por bispo, e depois de bispo F7, vem e recupera o cavalo. Então, novamente, temos um cavalo e um bispo pela dama, só que agora a dama não está tão mal, não? A dama tem um bom campo de acção aqui, poderia passar, e agora? E não parece ser que o rei esteja mal, esteja em perigo, não? Então, como jogamos esta posição? Olha que interessante, a ver, vou tirar aqui, vou passar para outra tela. Bom, primeiro o lance é cavalo C3, o lance de desenvolvimento. Nesta posição, se não me engano, o lance é roque, mas o branco joga A3, lance interessante, não? Que evita cavalo B4, em algum momento poderia jogar B4, tentando abrir a coluna, e bispo D6, não? E agora roque, veja que o branco não está fazendo nenhum lance de ataque. E até aqui o negro vem acertando bastante os lances, bispo D6 é correto, não me lembro se cavalo A6 é bom. Mas o lance de rei, sim, é forte, não? Porque aqui, se rei C7, eu capturaria, e agora estaria entrando com cavalo E6, não? Tenho cavalo F7 também, não? Este está bem, este E6 também, se não me engano, é de máquina. Cavalo A6, não me lembro. Mas parece que estou desenvolvendo com tempo, não? O brigo, o branco, meio como que a jogar A3, um lance totalmente humano. Hawke, cavalo C7. E agora cavalo C por E4. O branco não está ameaçando nada. Este lance, sim, é um pouquinho inferior. Aqui a máquina diz D3, se não me engano. E quero que vocês vejam a avaliação desta posição, sim? O negro, o negro, bom, esta partida também já foi mais de 5 mil vezes analisada. E a máquina está dando praticamente igualdade, não? Este engine ainda está começando a entender um pouquinho a posição, sim? Então, jogo cavalo por D6. Na verdade, aqui o tema era jogar D3 e jogar G6, aí eu poderia capturar. E depois jogo cavalo E4, não me parece, não? Sim. Se não me engano, seria isso. A não ser que capture aqui. E isto aqui, talvez, não seja tão interessante. A ver qual que era. H6, como jogamos contra H6 aqui? Contra H6. Esqueci como que jogou o branco contra H6. O bispo F3 não funciona. Cavalo F3 não é um lance que eu queria fazer, não? Cavalo F3 para cavalo por e cavalo E5. E depois bispo F3 poderia chegar a ser, não? Não tem cavalo por D6? Claro, é o que eu estava pensando. Só que me preocupa este lance, Gabriel. Que me coman aqui, não? Porque agora poderia jogar cavalo C4, talvez, não? Cavalo C4. Me preocupava venir a columna, mas na verdade agora este bispo vai entrar com tudo, não? Vai entrar com muita força, não? A ver o que a máquina diz, a ver se isto está bem avaliado. Ah, então estava bem H6. Ah, H6 estava bem. A máquina diz que é o melhor lance. Contra D3 era o melhor lance. E aí contra H6, bom, cavalo F3, não? Aqui era outra possibilidade, não? Mas não está tão claro assim, não? Está dando um ponto de vantagem em uma posição que é extremadamente complexa, não? Bom, este capturou primeiro. O qual faz sentido se ele tinha algum plano com o cavalo no E4, sim? Bispo Cheque. E agora C3, não? Ele está esperando. Não quer tirar o cavalo aqui porque, além de que ele está pressionando, ele está esperando que o negro faça H6, não? Tipo, quer ir de graça, não? Para E4. Bom, cavalo D5, G3. Solidificando. E agora cavalo D4. E agora? Jogam as brancas. Dois signos de exclamação para o lance das brancas agora. Parece que este é o lance que o branco já começa a enxergar a vantagem. Até agora o branco só... B4. Muito bem. B4. B4 já com dinamismo, não? Se ameaça cavalo por C5. Ou até peor por, não? Criando postos avançados, abrindo a coluna. Acho que peor por seria inclusive mais interessante, não? E o cavalo continua defendendo em C3. Então este captura e este captura. Obviamente que se o negro captura aqui, eu poderia capturar e jogar torre por A7. Então a gente joga B6, defendendo com dama no horizontal. E agora olha que o lance é sutil. Este lance é muito preciso. Bispo de dois. Como se nada, não? Muito jogador iria jogar C4 aqui, sacrificando, abrindo linha. É não preciso, não? Conecto as todas que defendem o peor de C3. E agora quando eu jogo em C4, não estou entregando nada de material. E isto que eu queria mostrar para vocês. O negro não tem nenhum tipo de contra-jogo. Sim? Nenhum tipo de contra-jogo. Ou seja, os lances das brancas não são tão difíceis. Jogando, desenvolvendo e agora pressionando um pouco. E o negro não tem plano. Não tem nem como jogar G5, não? G5 abre demasiado a posição. E se este bispo começar a jogar, seria uma catástrofe, não? Para as negras. Então faz um lance para em algum momento poder passar a torre e esconder o rei. Imagino que esta seja a ideia, que a torre defenda no horizontal. C4, cavalo F6. E veja que o branco não tem nem sequer problema em trocar peças. Porque o bispo ainda melhoraria um pouco, não? E este bispo começa a pressionar na diagonal. Já poderia vir com o bispo E5. C5, C6 cheque, não? Então joga este aqui. Bispo E5. E agora, cavalo D6. Atacando a torre, não? As brancas já estão melhores? Aqui me parece que já estão ganhando, Gabriel. Você quer ver a avaliação da máquina? Aqui me parece que pode ser que já esteja ganhando. Dois pontos... Três pontos está dando, sim? Três pontos. Parece que ainda tem bastante jogo, ainda parece. Sim, mas o tema é que o jogo que tem é só para as brancas, não? O negro não teve jogo em toda a partida, não? O negro não conseguiu criar rupturas para as peças dele, não? Me parece que esta partida, o que acaba definindo ela, é igual que na partida... Qual foi a partida que mostrei agora? A de Kasparov, né? É o tema que as torres começam a participar do jogo e as torres do negro estão totalmente passivas, não? Torre de oito. Bom, já começa a descontar o material. Agora, se vamos desde o ponto de vista do material, já está muito equilibrado o jogo, sim? E agora D4, não? Aqui talvez tenha lance melhor, na verdade... Cavalo por torre não é um lance que eu gosto, não? Aqui me parece que o lance que ganha... O lance que ganha mais fácil é C5, não? Ameaçando C6. Não posso vir a C7 por cavalo F5 e vou comer na C7, não? Mas isso aqui também, não? Aqui é como escolher com que arma vamos matar o nosso oponente, não? Isso já. C4. E veja que quem sacrifica a dama na abertura por duas peças menores não vai ter problema em jogar C4, aliás, não? Aqui o rei não sofreu toda a partida, não? C5. E agora o interessante é como ele... Se atreve inclusive a jogar um finalzinho, não? Que está totalmente ganho, não? Cheque. Aqui obviamente tem um monte de lance que ganha. Não me lembro qual que era o lance que ganha. Eu que vi isso por por H5. Era o lance que ganhava. Isso por por H5 definia imediatamente. Mas este final está totalmente ganho, não? Que cai mais um peão. Poderia comer aqui também e comer aqui. Estes dois peões são... Uns peões bala, não? Mas este quer manter o bispo, não? Ah, não. Assim está muito mais fácil, não? E agora eu vou jogar torre F7 e torre F8, imagino. E aqui, não? E tem o outro peão bala, não? Massacre esta partida. O interessante disto é como esta partida marcou tendência. Não sei se foi a primeira vez que se jogou este dama por G4. Mas... Eu já tenho jogado esta posição. Me parece que aqui o normal seria o branco jogar E5, não? O cavalo pode vir por aqui, não? Se o cavalo é F3, bispo é G4. E sempre gostei muito destas posições para o negro, não? Então, este jogo é o cavalo F3. E, claro, não estou recuperando o peão. Então, o cavalo F6 defende. Aqui o normal seria o cavalo C3. Pensei, não? A bispo C4 parece que ganha um tempo. Mas a bispo G4 teria que voltar, não? A bispo G4 teria que voltar, não? Então, nesta posição, o lance dama por G4. Não sei se alguém quiser tentar esta linha em blitz. Porque a F4 e o D5 parece uma resposta natural, não? Dama por G4, o bispo por F7 não interfere na ordem, não? Llegamos na mesma posição. E olha a quantidade de partidas, não? Seria interessante ver o score, não é? Desta variante, não? Brancas, brancas, negras, 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 negras. É, bastante arriscado, não? Bastante arriscado, não? Por isso digo, não? Para jogar, uma linha para jogar em um churrasquinho. E a primeira vez que se jogou, talvez não foi este tal Mackenzie que jogou, não? Que é um jogador de 2100, enfrentando, se não me engano, um, a ver, se não me engano, um grande mestre, não? Ah, mestre internacional, um negro, sim? Um negro, mestre internacional dos Estados Unidos. Pensia que era grande mestre. É, então, a primeira referência desta variante é de 1968. E o branco ganhou as duas partidas, não? Parece que antigamente funcionava bem, não? Para o branco. Brancas, 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 brancas. E, obviamente, o negro foi encontrando o antídoto, não? De como deve jogar, não? Muito mais se vocês fazem como este, este, como esse, Kroll, se não me engano, era quem aparecia aqui como o maior especialista da variante, não? Mas é totalmente jogável, não? Me parece que mesmo o negro estando preparado, não me parece tão fácil. Porque o negro, nesta partida, acertou muito o lance, não? Bom, vamos ver esta partida. Vamos pular esta partida. Esta partida, o que tem esta de Volcoc, é muito boa, uma defesa francesa. Mas o que tem esta partida é que é muito, muito maluco. Vamos ver se dá tempo. Se dá tempo, deixa esta partida para o final, sim? Vamos ver esta partida do Internacional de Portoros, 1958. Isto era na antiga Yugoslávia, sim? O Mikhail Tau de Brancas ainda não era campeão mundial, mas o primeiro passo para ser campeão mundial é ganhar este Internacional. Depois, em 59, ele ganha em Belgrado, e acho que se jogou em quatro cidades da Yugoslávia, os candidatos. E em 1960, ele vence o Botwinik e se torna campeão mundial, não? Merecido, não? Que Tau seja campeão mundial. Então, bom, temos espanhol, a variante principal, com C3 e H3, para evitar bispo G4 e poder jogar D4. Se bem, sempre digo a mesma coisa, tem jogadores como Fier que permitem jogar assim, não? Isto aqui. E este tipo de posições, o qual parece bastante perigoso. Aqui tem, acho que é a única bispo G3 e se cavar o porto em este truquinho, não? Mas, em linha geral, sempre que nós queremos jogar com este centro de peões, é importante, antes de jogar D4, que o peão esteja na H3, sim? Para evitar bispo G4 e que o negro não comece a ganhar a iniciativa, não? Então, joga H3. E esta linha que se joga pouco, não? A ver, quem conhece variantes aqui de negras? A ver, porque são vários jogadores de peão rei aqui, não? Estou vendo muitos jogadores de peão rei, peão rei. A ver, quais são as variantes que tem o negro nesta posição? Posição, tal vez, das mais jogadas da história do xadrez, não? A ver, lances candidatos aqui. Tem a Chigori com o cavalo A5. Cavalo A5 e a Chigori, não? Ideia de expandir aqui na ala da dama, não? Deixar uma casinha aí para a dama, pressionar um pouco, começar a jogar com C5, C4, o cavalo poderia voltar, não? Sempre foi a linha que mais gostei, não? Cavalo A5 e C5, não? A favorita do cárcel, alguém sabe qual que é a favorita do cárcel? Cavalo B8. Nome que eu nunca lembro dela. Cavalo B8, variante Breia, sim. Ideia parecida, não? Também expandir. Expandir e o cavalo, pelo menos, ele não fica... Não fica aqui tão... Tão afastado, não? Aqui o cavalo me parece que tem maior flexibilidade. Mas, bom, o cavalo A5 é o que tem que ganhar um tempo sobre o bispo, não? Também. Aqui eu não preciso tirar o bispo com... Bom, tem várias aqui, não? Tem o bispo B7 também. Bispo B7, que é um lance que eu sempre desconfiai, porque ele para de controlar aqui. Sempre gostei um pouco mais do bispo B7. Mas o bispo B7 está na moda, não? Cada vez vejo mais partidas com o bispo B7, não? Então, temos o cavalo A5, o bispo B7 por em cima da Breia. Torre 8, H6, se não me engano, é a variante Smith-Lov. Smith-Lov. Bispo E6, natural. São todos lances meio naturais, não? Aqui para o negro. A5. Mas, cavalo D7 era um lance que antigamente se jogava bastante, não? Quem jogou agora nos últimos anos? Ó, em 2024, não temos cavalo D7 na elite. Parece uma maniobra um pouco devagar, não? Cavalo D7, nunca gostei muito, não? Então, também gostaria, se a ideia seria jogar F5, não? Mas esta ideia da época, de passar o cavalo para o outro canto do tabuleiro, muito mais com a estrutura vindo para este lado, sim? Tipo, não sei, nunca me convenceu muito esta passagem de cavalo. Então, jogava F3, toma, toma. E agora, cavalo F5. Obviamente que a ideia é buscar algum... Alguma casa de invasão, atacando, atacando, não? Então, e agora podemos, não? Alguma mistura aqui das ideias da Breyer e da Chigori, não? Vir aqui a questionar um pouco o centro... Questionar um pouco o centro das... Das brancas, não? Está bem, C5 está bem. Então, este jogo é F5, não? O Tau já modificou a estrutura. Agora, o Tau está vindo aqui, o bispo está em C2. O Tau não iria perder a possibilidade de atacar o rei. Muito mais se o cavalo de F6 saiu e o rei das negras ficou um pouquinho abandonado. O pano captura. O Tau aproveita para passar o cavalo e abrir linhas para a dama. Mas parece bastante perigoso, considerando a reputação do adversário. Cavalo C4, dama D3, se ameaça mate. G6 debilita muito, talvez seja um pouco melhor. F5 debilita mais que G6. G6. Ainda. Mas, pelo menos aqui o negro já está bagunçando um pouco o jogo, não? Bispo B3, aproveitando a debilidade da diagonal. E pergunto para vocês, como jogariam nesta posição? Vou passar aqui. Para ver os comentários, tá? Como jogariam de negras aqui? O lance das negras é muito forte. Muito forte mesmo. Nesta partida não teve tanto, não foi tão posicionado o sacrifício de dama, não? Mas eu não podia deixar de mostrar esta partida, até porque a grande maioria de vocês jogam peão do rei. Tá bom? Sim. Não entendi. Só para avisar que eu estou fazendo aula junto com o Thiago. Ah, muito bem. Estava na hora, né? Dividindo o computador. Isso é muito bom. É, me parecia, porque éramos 14 e agora estou vendo 13 somente. A ver, lance os candidatos. Só avisando. Troquei o cooler do meu notebook, tá? Não estão sentindo barulhinho, não é? De outras aulas? Como se tivesse um ventilador ligado? Gabriel, você que reclamava. Não tem mais aquele barulhinho, né? Não tem, não tem. Ah, que bom. Não dá para ser bispeceis? É, bispeceis é o lance... É o lance do blitz, né? Bispeceis, está bem, bispeceis. A bispeceis que te poderia jogar. Cavalo por C4. E Cp1 por... O tema de cavalo C6 me dá um pouquinho de medo os temas tácticos que podem chegar a surgir daqui, não? De jogar bispeceis, cavalo por C4. A máquina está dando este também, voltando. Voltando, mas eu queria jogar aqui. É, mas não é tão fácil, não? Comer, porque a P1 por me está dando um garfo. Na dama e o... Na dama, se bem que posso... Tem uma dama de dois, hein? Contra a P1 por. Sim, mas está defendido o cavalo, não? É. É, eu também estava pensando, não? E aqui como jogaria... Aqui tem que encontrar... A máquina gostou do lance, mas tem que encontrar o lance aqui. Se bispeceis, bispeceis. Qual que é o lance? Que a máquina não lhe desagradou tanto aqui. Dama de dois. P1 por, P1 por. O cavalo sai. Não tem muito sentido isso. Não, não. Isso não pode estar bem. Está vendo? Dama... Dama C3. Não, mas está entregando material. Não, isso... Vamos... Dama E2. Dama E2. Dama E2. Sim, mas mesmo assim está caindo igual, né, Gabriel? Dama E2. Não, quer ver? Volta lá. É só fazer cavalo por, pião por, se tem... Tá, tudo bem. Cavalo por. Cavalo por. Se pião por, dama E2. Não, não. Já está jogado. E a este? E a este? A este eu tenho o bispo F4. Interessante, Gabriel, hein? Interessante. O bispo D2. Mas ainda tem o torre F6. Não me está convencendo. Aí a D5. É, torre F6 agora. E aí torre F6 e bispo G5. Bispo G6, hein? É, não me está convencendo, não? Eu acho que o lance aí seria, era, D5, o lance ganhador. Aqui, não. Lance ganhador aqui não vai ter, Leandro. D5 agora, não? Não, não, não. Na outra, na outra hora. Bispo F4. Isso. Esse. E aí seria o bispo desse. Esse, talvez, não? Tentando desviar a dama. Ah, mas tem o torre F6 igual, não? E agora poderia jogar este. E a este, este. Não sei. Não me convence tanto, sinceramente, não? Aquesta poderia jogar um dama por. Não, não. Estou exagerando. Sempre, sempre é fácil sacrificar nas partidas dos outros. Mas é interessante. E vocês querem ver aqui? Podemos. Podemos ver se nossas análises foram corretas. Cavalo por C4. B por C4. Poxa. É, eu achei que iria dar ainda mais vantagem. Mas é uma boa vantagem, não? Para as negras aqui. Dama E2. C por B3. A ver o que analisamos. Bispo F4, não? Bispo D2. Está bem. Torre F6. E aqui um pouco do que tínhamos calculado, não? D5, não? O lance do Leandro. Não, o lance do Leandro é bispo por A5 e depois D5. Não, essa foi a minha ideia, não? Bispo por A5. Dama por A5 e D5, não? Não me convence. Aqui dá para ver que o negro está... Está bem, não? O branco não desenvolveu nada. Não, está difícil jogar aqui. Bom, vamos voltar. Não foi assim a partida. O lance da partida foi F4, sim? Total. Sabe que estamos? Se quer ganhar o peão, que ganha o peão. Não tem problema, não? Não tem problema. Mas pelo menos nos expandimos um pouco mais, não? Não? O tal tira aqui o bispo de A2. Claro, aqui não está tão claro que eu possa querer jogar outra coisa do estilo cavalo por, não? Porque aí sim, capturo. Ah, posso fazer cavalo por B3? Ou não? E a dama B3, eu quero jogar bispo E6. Será que está bem isto? Este aqui, se dama por este, não? Está bem, não? E, bom, parece que a posição das negras está ok, não? Então jogou F4, o tal jogou bispo E6, e agora calcutura. E, bom, obviamente o tal tinha visto alguma ideia de não ficar passivo, não? Joga o cavalo C6, não é o que? Sacrifica algumas peças. Este joga o cavalo por torre. E este sacrifica a dama, o pan. O pano sacrifica a dama, mas que na verdade quem está sacrificando é o tal. Se vocês vão fazer as contas agora, depois de torre por... Se torre por E7, tem o bispo por B1. E agora de novo, a fazer as contas. Como estamos de material? A ver, alguém que calcule rápido aqui. Quantas peças tem o negro pela... Pela dama. Ele tem 11 pontos. 11 pontos por 9. Sim, mas traduzido a peças. Tenho um par de torres e três peças menores. Ou seja, tenho duas peças menores e uma torre. Tenho duas peças menores e uma torre por uma dama, não? E as peças bonitinhas, não é? Porque tenho as duas torres bem. O cavalo de C4 está muito forte. O bispo, obviamente, volta bem. E, bom, o único probleminha seria o cavalo de A1. Talvez o tal se amarrou a isso, não? A que o cavalo vai perder alguns tempos. O bispo também. Mas olha aqui, está entregando mais material. Bom, vocês preferem defender de negras ou jogar como tal? Porque para mim tem bastante valor desde como jogou o negro também, sim? Porque o negro fez muito lance forte nesta posição. Tanto é que em algum momento ficou com um pouquinho de vantagem, sim? Teve tablas, o negro não quis empatar. Já falei várias vezes com o pano desta partida. Mas quando um mestre é imortalizado, eu já aprendi que você pode falar da partida somente com quem imortalizou, não com quem foi imortalizado. Eu cometi o erro de perguntar para Topalove na Fiesta da Uva, quando ele perde aquela partida contra Kasparove, né? Em Guihanzi 99. Eu perguntei para ele sobre essa partida e, obviamente, ele respondeu muito educadamente, mas não gostou, não? A melhor partida da história considerada, não? A melhor partida da história. Esta no livro de tal, ele diz que é a melhor partida dele, não? É uma coleção que um dos treinadores dele, o mestre Fidesérbio, o Belica, Dimitri Belica, que era muito amigo dele, ele escreveu um livro falando sobre a vida de tal, e ele pergunta qual que é a melhor partida dele, e ele diz que é esta, não? Mas, enfim, o Tabo tem muitas partidas, não? Dama G4, obviamente não se pode capturar na F4, porque ameaça o mate. Aproveita o bispo para voltar, e agora, como salvamos? Vamos tentar salvar aqui o bispo. G3? É, G3, debilita muito, está cravado, não resolve muita coisa. Acho que a G3, não sei, o primeiro lance que se me vem à cabeça é trazer o cavalo, o cavalo C2, mas... É... Debilita muito as casas brancas, Gabriel, esse é um problema, não? Você já tem o bispo de casa, né? Tá, se você não encontrar outro, tudo bem, mas tem que jogar G3, concordo, não? Mas jogar G3? A máquina não gosta, não? O cavalo C2 está bem, o cavalo C2 é forte, não? E na hora que organizaram um pouquinho aqui as peças, um... um cheque, cavalo D4, está frito aqui o branco, não? O cheque, por enquanto, não se pode porque está a dama, isso eu vi. Mas... Poderia jogar torre... torre D8, cheque, cavalo D4, parece muito perigoso. E o que jogou cheque, não? Não? Saímos de ameaça com contra-ameaça, lance de manual. E depois de bispo F7, aqui... Aqui o pá não tinha tablas, me parece, não? Contra bispo G6, o tau iria ter que repetir, mas o negro está cheio de peças. Então aproveita este tempo que se a dama captura, eu estou capturando no F4, não? Então meio como que ganhei um tempo. Então este joga B3, atacando o cavalo, e este vem com bispo G6. E agora começa aqui a sequência mais difícil da partida, sim? pareceria ser que o branco vai perder a partida. Está caindo o F4, o cavalo agora está defendido, então, forçado aqui. Joga nas brancas. Não me lembro, não me lembro a avaliação da máquina, mas me parece que o tau não está pior, tá? Acho que a máquina sempre enxerga posições de perpétuo aqui. Por isso, de posicional não tem muito, o tau obviamente vai tentar atacar. E veio um bispo E5 ali de cara, mas não funciona. Bispo E5, tema que como de torre e solta a casa F8 para o rei, libera a casa F8, Sim, por causa disso. Sim. Sim, sim. Em esta época, a Pano estava entre os melhores do mundo, não? Tinha sido campeão mundial em 1953, no intersonal anterior, não me lembro onde tinha sido o intersonal anterior, em 1955. Ah, o intersonal de Gotemburgo, não é? Foi em 1955, ele terminou em terceiro. Então, se não me engano, era top 10 do mundo. Já em 1958, era top 10 do mundo, Pano. O Pablo, posso falar um candidato? Sim. Eu ainda não tenho a sequência inteira, mas eu pensei em torre para o G7. Vai para o G7 única? E aí? Fiz para o G6. Muito bem. Exato. É, aqui é meio como que, é uma linha meio forçada, não? Não tem outra coisa. Então, ficou dama, ficou dama por, continua a mesma, a mesma pontuação. Só que agora tem o peão aqui, as três casas de fazer dama, totalmente defendido, e o negro já não tem peças ruins, não? Porque agora sim, estou ameaçando torres de um cavalo de quatro. E a dama sozinha não dá mate, não? Ou seja, só se o rei vir aqui, H8, e a dama joga dama F8. Mas, bom, o tal confiava um pouquinho nos peões, não? Então, joga G3. G3. Aqui eu gostaria de ver um pouco a precisão deste jogador, e desculpem que isto não é legal, sim? Mas eu queria ver a precisão dos jogadores. Isto eu já fiz há muito tempo atrás, mas não fiz com as máquinas de agora, não? Então, aqui, não? Torre, está dando dama E6, ah, o tal jogando para ganhar, então, aqui. E a rei H8, bispo E5, parece que tinha alguma variante de tablas. Cavalo por E5, dama por E5, e depois de torre G8, tem tablas por perpétuo, não? Dama B8, dama E5, não? Olha o que linda perpétuo, não? Sempre o tema das casas, as casas debilitadas, não? Ou seja, o branco tem muito controle de casas brancas, não tem controle de casas negras, então a dama, a dama nesse sentido, ela sempre pode resgatar meio o pontinho quando, quando a gente está passando sufoco, né? Ó, mas este, claro, é tal, né? Ele queria jogar a ganhar. Então este jogador é por G7, bispo H6, muito bem, K1, dama F8, e rei G5. E agora, come o cavalo, ok? A máquina está dando F4, bom, não parece tan fácil, mas este joga G3, não? O pano joga bispo H4, lança da máquina, e H4. Rei G4 vindo para cima. Ah, tá. Não, rei G4, rei G4 não está, está bem rei G4, esta máquina, este engine está dando rei G4, o branco está ganho, mas aqui esta posição já foi analisada, então, a verdade de tudo está aqui, não? É nisto aqui que já foi analisado. Então rei G4, rei H2, correto, e agora bispo F5, novamente lance de máquina. Signo de exclamação, otorga aqui o Fritz. Dama F6, lance de máquina. Olha a precisão deste jogador, uma posição sumamente difícil. H6, bom, claro, este não está tão difícil, me estão dando mate, ou me van a, no mínimo, me van a comer o bispo, então, H6, e dama E5. Cualquier jogador que tivesse capturado aqui na H6, mas aí tem, que tem? rei F3, não? rei F3 parece forte, não? Uff, ameaço este, não? E se eu conseguir trazer o cavalo para E3, aí já não, o branco não ganha mais, não? Então, este jogador, dama E5, que não sei bem o que ameaça, F3 e dama por F5, se ameaça, torre 4, torre 4, novamente lança da máquina, 0.0, tem a mesma avaliação que é bispo D3, dama xeque, e rei F3. Aqui eu só gostaria de jogar esta posição com negra, não jogaria esta posição com brancas nunca, sei que não conhecesse, não? dama xe3, e olha aqui a precisão, dama xe3, lance de máquina, e cavalo E3, a máquina está dando este aqui, mas na verdade aqui tinha, aqui tinha tablas por perpétuo, depois deste lance, dama por xe2 única, e aqui tem tablas, não? Cheque, se rei xe1 mate, sim? Com rei, com torre 1, rei h2, bom, no mínimo me ganhou a dama, então teria que jogar aqui, dama xe2, e a rei e3, como eram as tablas, dama f1, não estava tão claro, vamos ver que tinha uma variante de tablas, aqui cheque, será que este não funciona? Não, caramba, este, dama xe2, rei e3, dama f1, e este não? Ah, está caindo o bispo, perdão, estou querendo acompanhar a Angine, mas, e agora como seriam as tablas? Não consigo ver as tablas, talvez não seja por repeticão, e estou confundindo, bispo é 6, claro, aqui não cai nada, está tudo, tem uma espécie de fortaleza, digo se o negro quiser empatar com o Tao, o Tao não era campeão mundial, mas já tinha uma fama aí de, de assassino, não é? Bom, tudo bem, ele jogou o cavalo e3, não? Que interessante o cavalo e3, queria ver, a máquina estava dando o cavalo e3, não? O que a máquina opina? Também, também, olha o lance, não? Como o cavalo está cravado, eu quero defender o, o peão de g2, não? Que aqui a ameaça poderia chegar a ser rei por f2, agora, não? perigosíssimo, rei g1, e bispo g4, ainda o Stockfish, está dando igualdade, este que é o mais forte de todos, este daqui de baixo, já está em 53 de profundidade no cálculo, peão por, e este joga h5, ah, h5 o erro, né? h5 o erro, ele tinha rei e dois, e aqui sim tem tablas por perpétuo, se não me engano, aqui sim, se não me engano, aqui tem tablas por perpétuo, este jogaria h5, bispo por h5, dama c2, cheque, rei por e3, não, já não está dando 0.0, né? Bom, tudo bem, acho que ambos jogadores estão jogando para ganhar, mas tiveram bastante precisão, né? Desde que começou toda a bagunça, jogaram com muita precisão, dama c3, cavalo e3, rei g1, bispo g4, e agora h5, dama e1, e torre por e3, dama f1, e agora, agora sim, a máquina dá um pouquinho de vantagem para o tau, não? É, agora a máquina já começa a gostar do branco, dama por c4, olha a precisão do tau, dama f1, e agora, comena 6, rei d4, está todo defendido, h5, interessante, pareceria ser, ainda me parece mais fácil jogar de negra, sim? porque o plano das negras é muito fácil, não? Tenho que mexer o rei, defendendo a torre, e quando posso, avanço o peão de C, só que o tau vai fazer uma maniobra muito boa, o tau ganha a partida, vamos a fazer o que em x3, chamamos de pensamento esquemático, sim? Pensamento esquemático é quando, independentemente do que faça o oponente, nós visualizamos um plano para ganhar, sim? Não me falem os lances das negras, eu quero um plano para ganhar das brancas, qual seria o plano para ganhar das brancas aqui? Porque o tau ganha a partida. Publicidade enganosa, coloquei sacrifício da dama posicional, e foi mais bem tático, o sacrifício, mas, mas é uma partida incrível, esta aqui, a ver, qual vai ser o plano, meninos? da boa turminha, esta, Luquinhas está em Goiás, Leandro Foz de Iguazú, o Adam na Califórnia, o Natan Curitiba, Caguán, Seara, Maria Fernanda, em Minas Gerais, o Arthur em Porto Alegre, o resto em Curitiba, né? Gabriel, Gabriel em Lalles, bom, o Thiago e Alice em Chapecó, a Nicole em Seara também, Caguán, você está em qual cidade agora? Que você disse que estava viajando? Eu estou no Rio Grande do Sul, só não sei em que cidade. Sério? Juro. Foi a jogar o campeonato do xadrez? Ou de vôlei? Não, eu vim para passear, né? Ah, mas não está em Gramado? Será Gramado? Não, não. Não é Gramado? Mas você está dentro do carro, Caguán? Não, também não sou louco assim, eu já cheguei aqui no... O Caguán... Então você não sabe? Como sim você não sabe a cidade? O Caguán não anda de carro, ou anda de caminhão, que o pai tem caminhões, ou anda de... ou anda de caminhoneta, que o pai tem a caminhoneta própria dele, né? Não é Caguánzinho? Não, meu pai tem van e ônibus é diferente. Ah, tem van, isso. Mas eu vim de carro, tá, Pablo? Você precisa de informação. Alícia quer saber de tudo, né, Alícia? É. E aí? Ninguém vai falar? Qual o pensamento? Tentar bloquear o peão de ser dele, promover o nosso peão de ar? É, também é. O bloqueio do peão de ser vai ser meio difícil. Ou seja, só se o negro se autobloqueia, que é o que o tal vai tentar fazer. Está bem, Lucas? Ou seja, com a dama sozinha, você não vai ganhar, e você não vai conseguir trazer o rei. Então, o que o tal vai fazer agora, é muito interessante. Ele vai zigzaguear, com cheques, e cada vez que o rei... Aqui é uma carreira, peão contra peão, porque a torre não vai cair, o bispo tampouco, né? No pior dos casos, eu coloco a torre n2, e pronto. Só que, se eu coloco a torre n2, não avança o peão de ser. Então, ele te dá cheque, olha como ele traz com o tempo. Sim. Eita, travou aqui. Rei f1, e agora, já coloca a torre, monitoreando o avanço do peão. Então, agora, o que precisamos fazer? Dar cheque. Não perdeu a torre. Ah, não perdeu a torre. Não, você vai perder a dama, se quiser jogar a dama e ser. Esse é o problema. Cheque, e agora avança. Bom, finalmente o negro avançou. É a carreira! assim, carreira decisiva, não? Ou seja, os últimos metros. Se fosse uma carreira de cavalo, seria a última volta, não? Se fosse uma carreira de cavalo, também, seria a última volta, não? Cheque, rei d5, aqui tenho que ter muito cuidado, porque a torre está solta, não é? Não joga rei d5, e avança. Então, este dá cheque, e avança. Vejam que interessante, a torre em casa negra, o rei em casa branca. Então, não é aleatório, não? Aqui, obviamente, também deve ter apuro de tempo, não? Na partida tão complexa, com certeza, aqui está no apuro de tempo. E c2. E agora, eu gostaria que vocês me dêem a variante ganhadora, do tal. é muito difícil, não é tão difícil, perdão, perdão, não é tão difícil, mas é bonito. A oito damas? A oito damas. Quem falou que não ouvi? Arthur? Não, não identifiquei. A oito damas. O tema de a oito damas, é que, se eu capturo, você vai querer comer a torre? Porque eu estou fazendo damas também, não? Você já tudo vê? Você pode dar teu cheque aqui, não? Mas se eu venho aqui, você não pode capturar aqui, não? Não, a oito não é. O lance é, dama b3. Deixa que ele capture, mas eu estou capturando. Sim? Cheque, não? Perdão, perdão, tem cheque, confundi. Rei d6, e agora sim, ele deixa que capture, que capture o peão. O tema é que, se eu mexo o peão para a coluna c, já posso estar jogando dama c3, e capturar a torre, e defendo. Se eu venho, dependendo de onde mexe o rei, se eu venho aqui, eu posso capturar, e quando você captura, eu dou cheque e capturo, não? Então, o rei ficou, esse não, um pouco o problema da posição. Se vem o rei aqui, eu acho que dou cheque, mesma coisa, não? Perdão. Bom, não tenho mais lances, não? Rei e 6, rei e 6, também a mesma coisa, não? Capturo, e quando captura, deveria ter este cheque aqui, não? Se vem para F7, cheque na H7, se vem para F6, dama D4, se vem para a coluna D, dama D4, e esse, não? Incrível, não? Incrível. Caiu um pouquinho de pé, ou tal, não? Mas, não dá para tirar mérito, não? Um monstro, não? Ou seja, jogar a ganhar na posição aí, usualmente, jogaria de neve, olha a posição que estava jogando tal. Deixe-me colocar mais fácil aqui. Olha a posição que estava jogando tal. Aqui, depois de que se come a dama. É uma loucura, não? Aqui, B3, bispo G6, parece que o negro já ganhou, e ele encontra este torre por G7, que não duvido que ele tenha calculado desde que faz cavalo por D8, não duvido. De tal, não dá para duvidar, não? Bom, como estamos de tempo? Vamos ver na última partida. Vou deixar a de buco para mostrar nas aulas particulares, sim? Tem muito jogado. Sim? Eu preciso ir, desculpa. Não, tudo bem, Adam, um abraço. Um abraço também. Até a próxima. Até a próxima. Falou. Falou bem em português, não? Ele fala bem em português, não? Para... Bom, a mãe é brasileira, não? A mãe é brasileira. Só que ele não sabe escrever bem em português, né? Em português, ele... Ele comigo, ele escreve em inglês. Então, bom, vamos lá. E4, C5. Partida conhecida, tá? Luquinha, se você já viu esta partida, o Luquinha, por ser aluno meu há seis anos, quase sete anos, ele já, todos os clássicos, ele já viu, né? Então, provavelmente esta partida eu já tenha mostrado em algum curso desses que eu faço de Aprenda a Atacar e coisas do estilo, né? Que tem várias partidas do jogador das brancas, tá? Tá bom. É o Pablo. O que passou? Você está indo embora também, Luquinha? Não, não. Sou eu que você está falando? Não, o Lucas Leonardo, você faz aula comigo há sete anos, Luquinha? Há sete dias? Há sete dias que você faz aula? Não, há um par de meses, mas... Mas igual, se você já viu, Lucas, não fala nada, tá? Se você já viu esta partida. Bom, é uma teoria assim, meio regular, da Dragão, assim, hiperacelerada, ou acelerada, não? Foi acelerada ou hiperacelerada? Acho que foi acelerada. Hockey? E agora? Como jogariam de, como jogariam de brancas nesta posição? medalha lances candidatos. Dama Toma F6. Arthur, você conhece esta partida? Não ouvi quem falou, meninos, desculpa. Ah, você conhece, é que você está mutado e mesmo assim estou te ouvindo. É você mesmo, Arthur? Ah, tá, ok. Se dá uma captura F6, muito bem. Obviamente que se dá uma captura F6, captura aqui, e bispo aqui, tem muito sentido jogar esta posição, não? Porque a rei G7, cavalo D5, e tem problemas nas casas negras, quase todas as peças brancas estão jogando, vou jogar torre D1, torre D3, e parece que está moendo aqui o branco, teria bastante sentido, não? é mais, diria que eu jogaria esta posição somente de brancas, não? Mas claro, eu já conheço a partida, então, e esta partida sim, analisei com a engine, não? Porque é a típica partida, você tem que analisar sem a engine, mas, assim que terminar de analisar, você tem que ir rapidamente a ver o que a máquina opina de tudo isto, não? Então, bispo D4, se rege G7, cavalo D5, se eu quisesse desenvolver as peças, talvez cavalo D5, seja interessante igual, sim? Posso chegar a estar ameaçando o bispo por F6 e cavalo D7, mate, sim? Perigoso isto, não? Mas, obviamente aqui, o negro encontrou um recurso muito bom, sim? A dama por F6, lance fino das negras aqui, para, bom, deixar um pouquinho mais difícil aqui o ataque, Se cavalo entrar para D5, tem, realmente, tem muita opção, muita opção de ganhar, inclusive até em poucos lances, não? A ver, recurso defensivo, como estamos? Não tem recurso defensivo, tampouco é que tem tantos lances, não, meninos? Não tem um cavalo por B3? Cavalo por B3? Cavalo por B3? Parece interessante, cavalo por B3. O tema é que a cavalo por B3, eu posso fazer A por B3, não? Talvez? Digo, cavalo por B3, este parece interessante, não? A por B3. É, mas só que daí eu tenho toda dama por A1, né? Sim, 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 concordo, concordo, mas toda dama vai sair por onde? Vai sair por A6, não? Aqui eu queria jogar um bispo H6, mas o problema é que cai minha dama. É, o que você jogar e cai só a dama, e digo mais ainda, se você jogar bispo H6, eu tenho dama por F1, e depois... este é muito maluco, eu já vi que a máquina não gostou, mas este é muito maluco. Vou jogar somente esta posição com o Gabriel, só para brincar. Gabriel? Dama por F1? Não, estou viajando, estou viajando, claro, tem dama por F1, come aqui, não, não sei porquê que eu vi mate, mas o bispo tem que estar nesta diagonal para eu jogar, não é? Que vergonha. Ai, 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 é, bispo D4 é muito louco, não é? Bispo D4? Com a mesma ideia? Bispo D4. Aí se você joga este, eu jogo este, você come, eu como, você tem Torre 8 aqui, não, e escapa, não? Eu queria trazer o cavalo para te dar mate, Gabriel, mas estou sem peso, vou ter que encontrar o lance, dama por... Bom, no peor dos casos é isto, não? Dama por, isto aqui, e cavalo de 5, cavalo de 5, não sei, está difícil para jogar de negras também, esta posição. Mas, me dá a impressão de que tem alguma outra coisa aqui. Dama por E7, talvez? Dama por E7, você vai tirar a dama, e aí eu tenho o bispo H6, não? Você não tem como jogar um dama D6 defendendo nada, não? Você precisa defender, a bispo H6 precisa defender a dama F8, e precisa defender a dama F6, não? Aqui encontrei. Não, aqui está, aqui está. Não, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, não, não. Porque tem ameaça também em dama por F8, estava pensando em dama por B2. Dama por B2, ah, para evitar o mate em G7, mas aqui, está aí. Totalmente está sem casa. E isto, quando as peças não saem, é um problema, não? Bom, enfim, o lance, o lance é muito sutil, não? Que é cavalo E2, cheque. E claro, se você depois quiser jogar cavalo D5, se você come aqui, já não tem cavalo D5, não? Porque foi como foi a partida, não? Ele voltou, normal, um cavalo tem que ir para D5, interessante. Mas realmente, não? Se tivesse capturado direto, o negro está muito mal, não? O cavalo E2 é sutil, não? Bom lance. Não é tão difícil de ver, mas, me parece única, não é? Talvez a máquina diga outra coisa, mas digo humanamente, esta mesma posição, já sem ter perdido esses tempos, é fatal, não? 2-8, cavalo D5. Bom, se ameaça, se ameaça cavalo por F7, então, a torre chegou a defender, uma sutileza, não é que na outra posição, o negro não tinha, não? Se tivesse capturado no F6 direto, torre E6, agora vamos ver, não é? Vamos ver do ponto de vista das brancas, não? Príncipe D4, mais esperado que a Copa do Mundo, não é? Obviamente, e rei G7. e agora a mesma coisa, pensamento esquemático, independentemente do que faça o negro, que não tem muita coisa, o negro, o que pode chegar a fazer? B6, bispo B7, dama, dama que? Dama D2, D6, e bispo D7, o negro está sem lances, ou seja, isso é o que vocês têm que ver, não vejam tanto o tema material, vejam, o que as peças produzem, não? As peças valem o que elas produzem, sim? Eu tinha um chefe na Argentina que utilizava essa frase, ele era dono de dois restaurantes, e eu trabalhei como caixa cinco anos com ele, e ele contratava as pessoas e não falava para eles quanto iriam a ganhar. E quanto vamos, quanto vou ganhar? Italiano, e ele não falava, ele não falava, não sei, vamos ver, você trabalha, você trabalha que depois, e os que trabalhavam bem, ele pagava super bem, e os que trabalhavam mal, provavelmente ele não contratava, ou, pagava menos, não? Então, mesmo como que se aplica, não? Você, você vale o que você produz. E aí? É difícil ganhar? Não venha com G4 aí, que se bem é interessante, parece... G4, Pablo. G4 é muito arriesgado, G4 é muito arriesgado, eu tenho que jogar primeiro o H6, para eu ter um torre H8, em algum momento eu tenho uma coluna, mas, bom, obviamente é candidato, lance candidato, mas melhor que mexer um pé, ou mexer uma peça, não acha? Eu sei, eu só falei, porque você falou que não era para falar G4. Vamos ver G4, em que lugar está, porque vai que é um bom lance. Torre ADU, Torre ADU, lança da partida, não? A torre tem que vir a jogar, passar aqui, não? Torre ADU, aí, aí, aqui a máquina já está dando igualdade, só que quem está atacando é o branco, não? O branco, o negro só tem material a mais, e os lances das brancas são simples, não? Você queria ver G4? G4? É, este que me preocupava, a torre por E4 ataca tudo, não? Se você não tiver mate, é... ficou muito frouxa agora, para posicionar as brancas, não? Melhor manter, não? Torre ADU, perfeito, e evita a dama D2 também, não? E se a dama puder vir aqui, atrapalhar um pouco, com o tempo sobre o bispo, vai ser perigoso. D6? D6, se não jogar D6, B5 é um lance meio, meio estranho, não? Querer jogar B4, e bispo A6, talvez, não? Mas atrapalha a dama, visualmente feio, não? Torre D3, e torre F3, não? Este é o pensamento esquemático, não? Independentemente, se joga B5, B6, D6, e bispo D7, o branco vai fazer a mesma coisa, contra tudo. E agora, e agora é onde o negro perde, a chance aí, de fazer uma partida, um pouquinho mais difícil, não? Eu acho que, depois de torre 5, a partida está difícil, mesmo. Eu não acho que esteja, tão fácil a partida, aqui, mas, ele joga, bispo B5, e permite, este bispo aqui, e agora, na vez que cai, o peão de F6, não somente, o branco, vai ganhando, um pouco mais de material, senão que, o rei, começa a sofrer, não? Perdão, que estou vendo, com o engine, queria ver a precisão, também, deste jogador, cavalo por H7, único lance que ganha, olha a precisão, esta é a mesma coisa, que o tal, sim? Alguns falam, que o jogador, mais agressivo, da história, do G3, é o tal, né? Mas, eu acho, que o tal, fica um, pouquinho atrás, né? Do, Neshmet Dinov, ó, rei G8, mais fácil, chamar ele, do Hashino, né? Ó, rei G8, e torre H3, torre H3, é um lance, ainda mais perigoso, não? Torre F6, parecia mais natural, torre F5, tem que bloquear, aqui, aqui o plano é tirar aqui, e dar mate, não? Não posso jogar bispo por F1, não? A bispo por F1, já era, Torre F5, hasta la vista baby, não? Se F6, bispo She, que está caindo tudo, não? Então, jogou aqui, torre F5, e F4, a torre, a torre de F1, não está participando, da acção, a torre de F1, não está participando, da acção, então, você pode comer, eu, somente, quero manter as peças, isso vai acontecer, com o bispo de casas negras, não? Ó, torre C1, torre C8, ameaça a torre por C3, não? Que, tenho aqui, as peças em casas brancas, esse bispo está muito forte, não, te dou o bispo, não te dou nada, sim? E agora, obviamente, cavalo G5, se ameaça mais forte, que é a execução, não? Para que vou comer uma torre, que não se pode mexer? Sim? Né, Natan? Para que que vou comer esta torre, se a torre não se pode mexer? Sim? Aprendam a, a exprimir, bem as posições. Ó, torre C7, e agora, a combinação, a combinação é muito linda. Bispo por F7, torre por F7, vai, joguem de branca, saber quem que vê o arremate final. Aí, era o chel que ganharam um finalzinho, né? Mas o finalzinho estava bastante fácil, para um nível grande mestre, de elite. Jovanas Brancas, quem acertar o lance vai ser o campeão da aula. Caguan, quem falou? Leandro, bem, Andrinho. Que estão, estão Caguan e Lucas, com cinco aulas cada um, e depois tem uns quatro ou cinco que estão com uma aula cada um. Então, você foi para a segunda aula como campeão. Leandro, muito bem, fortíssimo, não? Não, tenho que comer, não? Se não me comem de grasa, e depois, e depois me van a comer esta torre, também que o rei vai ficar cravado. Vem aqui, come, come, mas pelo menos de escravo, não? Mas bom, torre C6, cheque, e, o único que parece aqui o, o negro abandonou. A torre, a torre em linha geral, ela joga muito bem contra duas peças menores, em um final, sim? Deste estilo. Mas o tema aqui, tampouco tem o rei, os peças estão quebrados, então, me parece que aqui, definitivamente, o negro deveria ter continuado lutando um pouco, mas, não, não, está caindo mais um peão, teria que jogar aqui, é, está difícil de jogar isto aqui, C3, não? Para vir aqui, provocar o avanço do peão, não sou porque eu jogo G5 aqui, não é? Posso provocar o avanço do peão, não? Assim, assim, isto é bastante típico, e agora me como, não sei, cavalo D4, não? Quantos peões vão avançando, o rei vai ganhando na rota, e ao mesmo tempo vou conseguir, depois de cavalo D4, cai o peão, não? Então, teria que jogar um torre por aqui, e este aqui, é o terceiro rei, na verdade, não? Não, está ganhando, está caindo G5, agora que eu vi, não? E se jogo este, bom, e estamos em problemas, não? Este, está fácil de ganhar, desculpe, vou mostrar a avaliação, só porque, teria que pensar um pouco, Mas vou mostrar a avaliação aqui, a ver se o Kempfiz estava mais ou menos bem, no impulso, a provocação de avançar o peão, e me parecia interessante, bom, o C3 estava bem, o G5, cavalo D4, bem, cavalo, ah, peguei a ideia, e a este, cavalo A7, eu tinha falado este lance, que absurdo, cavalo A7, e contra este, cavalo C8, ah, este não vi, e uma vez que joga D5, aí volto, não? Ou este, Estaculado, não? Essa ideia de provocar os avanços dos peões, é muito boa, não é? Muitas vezes manipulando eles, não? Bom, menino, a partida do Gulco, vou deixar como tarefa, sim? Eu vou procurar essa partida, e eu vou mandar no grupo de WhatsApp, então, é igual que naquela aula, que nós sacrificamos, que nós, que o Aronian sacrificou as duas qualidades, né? O que que, em que se baseou o, o Aronian para sacrificar duas qualidades? Que as torres que tinha mais, o Carson, eram péssimas, não? Então, aqui, um pouco, também, no que se baseia o sacrifício de Dama, é que a Dama também não está tão ativa, ou, no caso, algumas peças ficaram inativas, e eu estou com bom desenvolvimento, e a Dama está meio como que controlada. Então, tomara que esta aula tenha servido aí para estimular um pouco a criatividade de vocês, sim? que eu vejo alunos aí muito criativos, Leandro, o Gabriel, sim? Dos alunos, dos alunos, talvez os mais criativos desta turma, né? E depois tem alguns alunos que são um pouquinho mais conservadores, não? É, o Pedro, o Natan, sim? Caguán, Caguán, Caguán bastante conservador também, Nicole conservadora também, Alice, nem falar, né? Assim que, meninos, vamos estimular aí sempre, um pouquinho aí, para vocês terem um pouquinho mais de coragem e sacrificar. Alguém quer falar alguma coisa? Me vão liberar cedo para ir a jantar? Eu estou com sono. Então está jovem. Pode ser, Pablo. Falou. Falou, então, Gabriel. Até amanhã. Falou. Falou, Pablo. Valeu. Falou. Grande abraço. Falou, meninos. Boa noite aí. Até sexta. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Falou, Pablo. Falou, Luquinha. Abraço. Falou, Pedrito.